Está outra vez em festa a grande torcida riverina. O bicampeão piauiense traz de Goiás a classificação na Copa do Brasil. O River passou por um time da expressão do Goiás, de tradição enorme no futebol brasileiro, uma potência do centro-oeste do Brasil. E o River, embora perdendo o jogo por 2 a 1 no tempo normal, quando inclusive poderia ter pelo menos empatado. Desperdiçou ótimas oportunidades para marcar. Mas nas penalidades máximas, chegou ao triunfo. E quem marcou o último foi Dalton, o goleiro do time riverino, autor de duas defesas nas cobranças, ou até três, uma que raspou na trave também. A presença de Dalton foi excepcional no triunfo tricolor ontem à noite no estádio Serra Dourada. River é classificado na Copa do Brasil. Festa riverina em todo o Piauí e por este país onde nós temos piauienses morando e que certamente acompanharam o jogo. Agora a batalha vai ser com o Botafogo de João Pessoa, mais uma vez. Dias 11 e 18, vamos aguardar hoje a definição. Onde será o primeiro jogo? O certo é que o time riverino agora parte para a batalha final do Campeonato Estadual, quando vai tentar o tricampeonato e aí enfrentar o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. E a série é C do Campeonato Brasileiro.